Cara, sensacional, sensacional. Galera, com vocês, a guitarra tão esperada, né? Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas desde já eu quero te agradecer pelo carinho, por você estar aqui com a gente agora, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui no nosso canal assistindo esse vídeo, e eu sou muito grato a Deus pelo teu carinho e por você acompanhar o meu trabalho, tá bom? Deus abençoe. E galera, estamos aqui hoje com esse instrumento, com essa guitarra, né? Pra quem me acompanha nas redes sociais, viu a foto que eu publiquei desse case aqui que chegou pra gente lá da Bahia, galera. Meu brother Adriano enviou esse instrumento pra gente, e é uma guitarra mais que especial, galera, porque essa guitarra não tem em nenhum lugar do mundo, só tem aqui no Brasil, né? Ela foi criada lá na Bahia, né? Meu brother Adriano desenhou essa guitarra, né? E junto com mais duas, três pessoas, eu acho, né? Que eles fizeram essa guitarra, ela foi esculpida. É uma guitarra, cara, é sensacional. O nome dessa guitarra é Leão de Judá. Então pensa, galera, ela é uma homenagem, né, pelo que o Adriano me falou, ao povo cristão. Até coloquei essa blusa aqui pra combinar com o instrumento, eu já vi as fotos, né? Mas o Adriano me falou, cara, quando você ver essa guitarra pessoalmente, você vai se assustar, sim, cara, com a lindeza e principalmente com o som. Ele falou muito do som dessa guitarra. Então, assim, eu tô super ansioso pra abrir logo esse case aqui, né? Ver a guitarra de perto, mostrar pra vocês e também fazer um som, né? Então essa guitarra é única, galera, é única no mundo, sabe? Só existe ela, né? Vocês nunca viram, assim, algo parecido dessa guitarra aqui, porque realmente é uma guitarra única. O nome dela se chama Leão de Judá. E, cara, ela tem características únicas, assim, né? Eu já vi as fotos e, cara, é emocionante. É emocionante, assim. E eu me sinto, assim, muito honrado, né? De estar com esse instrumento aqui, porque o Adriano falou que já teve a oportunidade de entregar esse instrumento na mão de outras pessoas, né? De grandes músicos pra poder divulgar essa guitarra. E ele sentiu no coração de deixar essa guitarra comigo pra eu divulgar. Ele falou, Patrick, cara, toma essa guitarra. Você vai ser a primeira pessoa a postar, sabe? A tocar com ela pras pessoas, pra todo mundo ver. Ninguém nunca postou uma foto. Várias pessoas que tocaram nessa guitarra, né? Pediram pra tirar fotos, pra gravar vídeos e eu nunca deixei, cara. Nunca deixei. E você é o cara que eu quero que faça isso, porque eu quero que seja você, né? Eu senti uma paz e tudo mais. Ele conversou comigo e eu fico, assim, honrado, né? Honrado, muito feliz, né? E muito obrigado, né, Adriano, a toda a família do Adriano, pela confiança. Eu só tenho a agradecer de coração, tá bom? Pra mim é uma honra, de verdade, estar aqui com esse instrumento. Então, sem mais delongas, né? Vamos abrir aqui, galera, essa guitarra. Na verdade, abriu o Keiza, né? Se abrir a guitarra, o Adriano vai ficar doido comigo. Vamos abrir o Keiza, galera. Então é isso aí. Vamos comigo, galera. Meu pai do céu. Abrir encomenda é sempre muito legal, né? Quando chega uma encomenda que você compra, já é legal. Mas quando você vai abrir, é show de bola. E ainda tem esse papel bolha aqui, né? Ó, meu pai do céu. Ó, tá até estourando aqui já. Papel bolha. É, daqui a pouco esse vídeo aqui, galera, daqui a pouco vai virar aquele... A ASMR, que a galera fala, ó. Né? Ó, a ASMR, galera. Ó. Olha isso. Esse Patrick é doido. Tô não pensando, esse Patrick é muito doido. Mas vamos lá, galera. Vamos abrir aqui a encomenda. Né? Com muito carinho, né? Inclusive o pessoal que trouxe essa guitarra pra cá, né? A da Bra Express teve, assim, um cuidado muito grande, porque a embalagem tá perfeita, né? Tá perfeita. E, se Deus quiser, né? Dentro também vai estar tudo perfeito. Vamos lá. Acompanha a gente aí, galera. Já vi essa guitarra por fotos, galera. E sempre tive a curiosidade de vê-la pessoalmente, cara. Porque, pela foto, ela é muito linda, assim. É muito linda, muito linda. Muito linda mesmo. Nossa, tá bem embalada, hein? Não sei se foi o Adriano que embalou essa guitarra, mas, ó. Tá sinistro o negócio aqui, mano. Tá até difícil de sair aqui, ó. Cara, tá muito bem embalada essa guitarra. É tipo nível hard. Tá muito, muito bem embalada. Também tem que ter um cuidado especial também com essa guitarra, né, galera? Não existe em lugar nenhum no mundo uma guitarra dessa, né? Uma guitarra totalmente única. Tá muito difícil, gente. Tá muito difícil, gente. Vamos tirar essa aqui agora. Depois eu tento tirar aqui de novo, né? Não tô conseguindo tirar, cara. Nossa, tá muito bem embalado mesmo, galera. Tá muito difícil tirar essa parte aqui, ó. Mas vamos tirar esse papel aqui agora. Depois a gente volta pra cá. Mas vamos lá. Cara, tá muito bem embalada essa guitarra. Vocês não têm noção. Cara, tem uma camada de papel. Acho que foram duas camadas de papel bolha. Ó, uma camada de papel. Essa é a segunda camada. Tem uma terceira aqui. Ah, três camadas. Isso aqui ia ter quatro camadas de papel. Nossa, mãe. Galera. Tá difícil, galera. Acho que é a encomenda mais difícil que eu já abri na minha vida. Mas também, pra essa guitarra que tá aqui, realmente tem que ser difícil, galera. É uma baita guitarra. Baita guitarra. Vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês vão entender. Cara, eu acho que não são quatro camadas de folha. Eu acho que são cinco camadas. É isso mesmo? Um, dois... Não, acho que são três, né? Eu acho. Aí. Uh! 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 Nossa, galera Acho que eu Vou perder até uns quilos aqui, cara Abrindo e sair comendo, viu Porque Não tá fácil não, hein Nossa Caraca Acho que essa fita durex que tá aqui Em volta é pra não correr o risco De abrir o case, né Muito boa ideia Quase lá, hein, galera Tá querendo abrir o case aqui já Ó, aqui Galera Fui Só essa parte aqui que eu não tô conseguindo, cara Eu tô sofrendo pra tirar essa parte aqui, ó Isso aqui tá difícil, galera Isso aqui, ó Essa parte aqui tá Tá difícil, cara Vem Como é que é? Rapadura é doce, mas não é mole, não É, rapaz Três dias depois Tá muito difícil Nossa, véi Não tô conseguindo, cara Galera Não tá muito difícil Agora eu vou conseguir, cara Dois mil anos depois Cara, eu não tô conseguindo, gente Isso aqui, ó Não tá saindo de jeito nenhum Isso aqui, cara Não tá saindo Nossa, tá quase Quase, galera Acho que agora vai Foi, véi Acho que foi Leão de Judá É Caramba Sinistra, hein Não tá saindo de jeito nenhum Não tá saindo de jeito nenhum Não tá saindo de jeito nenhum Cara, olha a parte Saindo, cara É, cara Ape, cara E aí Aí Mano do céu Foi Galera, terminei, gente Nossa, não foi fácil A parte mais difícil foi tirar O papel e tudo mais O papel bolha, a fita durex Dessa parte aqui da alça Ai, gente, chegou o grande momento, galera De abrir esse case Caramba, cara Gente, o Adriano, ele entrou em contato com a gente Há muitos anos atrás Acho que deve ter uns 4, 5 anos, mais ou menos A gente criou uma amizade Ele falou da guitarra pra mim E a gente ficou um tempo sem se falar e tudo mais E aí em janeiro deste ano, né De 2022 Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo Mas aí ele entrou em contato comigo no finalzinho de janeiro Falando da guitarra e tudo mais E ele falou, cara, vou mandar a guitarra pra você e tal E a guitarra está aqui Né Tô muito feliz Vamos ver como é que é essa Belezura pessoalmente Mas antes de eu abrir o case Ó, já vai deixando aquele like aí, galera Compartilha pros seus amigos Compartilha pra todo mundo Se inscreva no canal Se você ainda não faz parte da família Souza Galera, se inscreve no canal aí Tá bom? Convida seus amigos pra poderem se inscrever também E é isso aí Vamos pra cima É isso aí Sem vocês aqui no canal O que seria esse canal? Né Esse canal aqui só está do jeito que está Com certeza Porque você faz parte dele Então eu sou muito grato a todos vocês aí pelo carinho Tá bom? Vamos embora, galera Então é isso aí, gente Eu vou abrir Eu vou ver a guitarra primeiro Né E depois eu vou virar pra vocês poderem ver Né Então Ou a gente vê todo mundo junto Né E como é que eu faço agora? Eu vou ver a guitarra Vou olhar pra guitarra E vocês vão ver a minha reação Vocês já vão imaginar como que a guitarra é E depois eu vou virar com ela fechada E vou abrir o case pra vocês poderem ver Da mesma forma que eu vi Vocês também vão ver Tá bom? Ah, então vamos lá, galera Meu pai Olha aí, ó Ó, deixa eu virar pra cá Ai Ó One And two And three Não sei falar em inglês, né? Meu pai É agora Ei, Leão de Judá Leão de Judá É agora que eu vou te ver Guitarra Leão de Judá Olha aí, Adriano Chegou o momento, Adriano Então vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver a guitarra Meu pai do céu Mano Eu falei pra vocês que a embalagem tava top E realmente, cara Ele embalou a guitarra toda Toda Não tem como ver a guitarra Tá toda embalada Ó, pra vocês poderem ver Vou mostrar pra vocês, ó Tá toda embalada, gente É que, cara Ele embalou, tipo Muito bem essa guitarra Olha isso aqui Ó Cara Impossível de acontecer qualquer tipo de dano Né? Com essa guitarra Então Vamos tirar e colocar uns toquinhos aqui, ó Ó Pra Não acontecer o risco de amassar o case E de encostar na guitarra Olha só O cuidado, gente Olha só o cuidado Ó Tô tirando aqui Parte por parte Né? Caramba, cara Que cuidado, hein? Que cuidado, gente Realmente tem que ter Na verdade Com qualquer tipo de instrumento Tem que ter cuidado Mas esse instrumento aqui Ele é artesanal, né, galera? Então ele foi esculpido, né? Não é uma guitarra, sabe Qualquer Né? É uma guitarra esculpida Sabe Detalhe por detalhe Vocês vão ver Vocês vão entender O que eu tô falando É uma guitarra que Dificilmente dá pra você reproduzir Uma Igual Né? Se for conseguir De repente consegue Com algumas coisas diferentes E tal Mas 100% Assim É muito difícil Muito difícil mesmo, galera Muito difícil mesmo Meu pai do céu Por onde que eu começo aqui? Ai Vamo lá, galera Ó Vocês tão conseguindo ver bem aí? Ó A gente vai fazer tudo junto aqui, então Tudo junto Né? Vamo ver a guitarra juntos Caramba, encostei, cara Na guitarra ali Onde ajuda a mano? Tô encostando na guitarra Gente, essa guitarra aqui É linda demais Vamo tirar aqui, tá? Tira com todo cuidado No mundo Meu Deus Tudo Bonitinho, galera Nossa Muito bem embalada Muito, muito bem embalada Nossa Nossa Cuidado, né? Mano A guitarra tá aqui, gente Nossa, velho Agora vamos Né? Com todo carinho do mundo Né? Desembalar aqui Desembalar aqui Ela Nossa Nossa, cara Tem que ter um cuidado Assim Realmente Especial Pra desembalar Pra desembalar Então vamos aqui Com cuidado Com cuidado Com cuidado mesmo Cara, a guitarra Ela tá tão bem embalada Que, cara Dá até medo De mexer nela É sério É sério Assim, eu já tenho muito cuidado Com os meus instrumentos Mas com esse instrumento aqui Cuidado tem que ser Triplicado Sem dúvidas Ai Deixa eu tirando assim, galera Porque aí fica mais Mais fácil De mexer nela Nossa, mãe do céu A guitarra já tá começando a aparecer aqui, galera Ó, eu vou tirá-la todinha Nossa, véi Caraca, véi Que guitarra linda, mano Você tá doido, véi Ai, mano Ó Não sei se vocês estão conseguindo ver, hein Eu vou tirá-la toda aqui E vou levantar de uma vez, se vocês poderem ver Cara, que guitarra fantástica, mano Eu queria a ajuda da tesoura, né Mas tô até com medo Sério Nossa Mano, que guitarra fantástica Cara Cara, vou usar aqui a tesoura com todo carinho Nossa, véi Mano do céu Mano, eu tô sem palavras Assim, eu tô sem palavras Cara Deixa eu tirar a parte do braço aqui agora, gente Nossa, a parte aqui Tá muito bem embalada também Tudo carinho no mundo Nossa Gente Gente Vamos respeitar essa embalagem Aí, Adriano Não sei se foi você que fez, cara Com certeza foi tu, mano Com certeza, mano Tô falando aqui porque Sei que você é um cara muito cuidadoso Perfeccionista Né, então Então, sem dúvidas que foi você que fez essa embalagem, cara Né Nossa, véi Caramba, cara Mano Mano Olha isso, cara Olha isso, véi Só falta, acho que uma Uma parte aqui, galera Só uma Só uma Alguns centímetros depois Nossa Meu Galera Que embalagem, cara Que embalagem Difícil de tirar, cara Mano Doze segundos depois Ufa Eu acho que agora foi Jogar na filé Ei Gente, foi Nossa, mãe Cara Que guitarra fantástica Linda, linda, linda Nossa, mãe Nossa, véi Cara Vocês não tem noção Vocês não tem noção Do que que eu tô vendo aqui, cara A guitarra As cordas estão frouxas, né Ele colocou esses panos aqui Entre as cordas Pra não correr o risco também Acho que de arranhar a escala da guitarra Muito bem embalada Muito bem embalada Cara Sensacional Sensacional Galera, com vocês A guitarra Tão esperada Né Aí Com a gente Apresento a vocês aí A guitarra Leão de Judá Olha Essa guitarra, gente Na boa Na boa Olha isso, cara Passar de pertinho Pra vocês poderem ver Olha isso Olha Olha essa guitarra Olha essa guitarra, gente Olha Cara Não sei se vai focar aí pra vocês, né Mas depois eu vou Postar algumas fotos Com ela E tudo mais Até na edição Na edição Eu posso colocar um vídeo Né É Gravando bem de pertinho Pra vocês poderem ver É Mas, cara Mano Sensacional, véi Mano Sensacional A parte de trás, ó A parte de trás Olha onde é que é o Jack, galera Olha isso, mano Olha Ela é toda esculpida, galera É toda esculpida Olha o leão Aqui Cara Olha a pata, mano A pata do leão, cara E, gente Esses detalhes aqui, ó Se eu não me engano Todos esses detalhes São em ouro Tá É Essas letras Que estão aqui São versículos bíblicos Né Que foram colocados Depois eu vou gravar um vídeo Explicando detalhadamente, né É Tudo que foi feito Como que foi feito Essa guitarra Né Ah Postais Especificações Pra vocês Mas Pelo pouco que eu sei Né Essa guitarra foi feita Totalmente De jacarandá Ela é toda De jacarandá Né Mas eu vou confirmar Pra vocês Ah Colocando Na descrição Desse vídeo, tá Depois eu vou gravar um vídeo Vou fazer um review dela Bem legal Fazendo um som Pra vocês Né Realmente não tem como Fazer um som aqui agora Né Porque as cordas estão frouxas Então eu tenho que afinar Né Tenho que preparar Né O cenário aqui Pra realmente É Gravar o vídeo Tocando pra vocês Mas cara Eu tô sem assim Eu tô sem o que falar Cara Tô sem palavras Cara A pegada do braço É sensacional É sensacional Cara As marcações aqui Gente Essas bolinhas Das marcações Aqui ó Eu não sei se vocês Vão conseguir ver Mas é a estrela de Davi Cara Essas bolinhas aqui Cara Essas marcações É a estrela de Davi Mano Essa estrela aqui Também tem aqui As marcações aqui Cara Do braço Mano Cara Sensacional Chave em cinco posições Aqui deve ser o volume Né Ah Acho que esse aqui É um candelabro Né Ó Olha isso Galera Arraxas Gotô Mano Sensacional Cara Sensacionale Galera Gente Eu tô emocionado Com essa guitarra Confesso que eu tô louco Pra ligar aqui E já fazer um som Testar aqui Os timbres Nessa guitarra Então é isso aí galera Fiquem ligados né Aqui no nosso canal No Youtube Nas minhas redes sociais Me sigam no Instagram Me sigam no Facebook Também Meu Instagram é Patrick Souza Oficial Oficial Com dois F's Nosso Facebook É Patrick Souza Oficial Com um F Mas se vocês Querem ver Patrick Souza Né Eu acho que já vai aparecer Lá pra vocês Tá bom Me sigam nas redes sociais Fiquem ligados Que a gente vai postar Muitas coisas Com essa guitarra aqui Tá bom Tô muito ansioso Pra saber como é que é O som dela Então é isso aí galera Adriano Deus abençoe Muito obrigado Pela confiança Né Por me dar Essa honra Né De mostrar Essa guitarra aqui Pra todo mundo Né Desse mundo aí Pela primeira vez Né Aí cara Que ela tá aparecendo Pra vocês E eu fico assim Muito honrado De ser essa pessoa Né De estar proporcionando Né Isso pra vocês Através Do Adriano Né Meu grande brother Lá da Bahia Então é isso aí galera Leão de Judá Patrick Souza Estamos juntos E vamos pra cima Então é isso aí galera Fiquem ligados Porque coisas Incríveis vão vir por aí Com essa guitarra Que tô louco Pra fazer um som Então é isso aí gente Beijo no coração De todos vocês Muito obrigado Pelo carinho E Vamos embora Valeu Fala galera Beleza gente Eu me esqueci galera De mostrar pra vocês O que que tava também Dentro do case O Adriano Ele falou que ia mandar Um café pra mim E olha só aqui O café galera Tava dentro do case Aqui ó Olha que legal Gente Latitude 13 Cafés especiais Cara Que top Cheirinho de café Gente É bom demais Eu não sei se vocês gostam de café Eu gosto pra caramba Cara Olha aí Mandou até uma paleta Aqui de metal Olha só gente Que linda cara Muito legal Adriano Deus abençoe Tamo junto E pode ter certeza Que eu vou fazer Esse cafezinho aqui Logo logo Tomar um café E tocando a guitarra Leão de Judá Com certeza mano Tamo junto cara Mandou cordas aqui também A corda de guitarra 010 010 Leão de Judá 010 Mandou Aqui ó Aquele negocinho Pra gente afinar a guitarra Acho que mandou um produto Aqui Acho que é pra limpar Não sei se as cordas Ou a guitarra Não sei muito bem Depois eu vou perguntar pra ele Mas É isso aí galera Então Tamo junto É isso aí Vamos pra cima Tá Namast Tchau Ítodo Tchau Tchau Amém.